Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da loja Saia de Saia. Pra quem me acompanha lá no Instagram, já viu que eu já postei nos stories pra vocês, né? E além dos recebidos, eu vim esclarecer uma dúvida aqui muito recorrente no canal sobre a tesoura que eu uso nos meus vídeos, tá? Então, eu vou mostrar primeiro o tecido e depois eu vou falar sobre a tesoura que todo mundo me pergunta sobre essa tesoura. Bom, vou falar um pouquinho antes de mostrar o tecido da loja. Bom, pra quem me acompanha aqui já sabe, né? Que o Saia de Saia parceiro nosso aqui já tem muitos anos. Então, é uma loja de confiança. Vocês podem comprar. Ela tá aqui com a gente praticamente desde o início do canal. Então, realmente é porque o negócio é bom, porque senão eu não estaria aqui tanto tempo assim, né, gente? Eles têm loja online e duas lojas físicas, uma em Americana e a outra em Sorocaba. Vou deixar o endereço e todos os dados da loja aqui embaixo no bloco de informação, tá certo? Bom, agora vamos às coisas mais bacanas, né? Eles trabalham só com tecidos exclusivos e de grandes marcas. Então, só tecido top, tá? É, sábado agora que passou, sexta e sábado, eles estavam com uma mega promoção. Ainda tem coisa em promoção no site deles. A promoção maior era na loja física de Sorocaba, porque eles estão trocando de loja. Uma mega loja linda agora, a loja que eles vão. Então, eles não estavam querendo levar os tecidos. Então, colocaram tudo em liquidação. E tem coisa em promoção ainda no site, tá? Então, aproveita. Por isso que eu já vim gravar o vídeo rapidinho. pra aproveitar pra falar das promoções aqui pra vocês, tá certo? Toda terça e quinta chega novidade na loja. Então, você comprou tecido semana passada, você quer coisa nova? Pode ir lá ou comprar pelo site, que toda terça e quinta tem coisa nova. Gente, os tecidos do site é maravilhoso. Eu amo os tecidos. Toda vez que eu chego, é uma aquelas... Ai, que delícia, sabe? Vontade já de costurar. É maravilhoso os tecidos, sério mesmo. Não é porque é parceira que eu indico. Eu sempre falo pra vocês que eu só indico aqui pra vocês o que realmente vale a pena, o que tem qualidade, preço bom. E o saia de saia é top, tá, gente? Pode comprar, que chega super rapidinho. Eles postaram pra mim sexta-feira, às quatro da tarde. Chegou pra mim no sábado de manhã. Então, chega super rápido. Se você ficar com alguma dúvida, entre em contato com as meninas pelo WhatsApp, que elas respondem vocês super rápido. Se vocês querem ver mais tecidos, vamos supor, Se você for da região, vale a pena ir nas lojas físicas. Mas se você não for da região, entre em contato com o pessoal do WhatsApp, que elas passam filmando pra vocês os tecidos que tem na loja, tudo certinho. Elas mostram. Se você ficar com dúvida, elas explicam certinho pra vocês. O pessoal atende lá. Gente, sério. Compra lá e depois vocês me falam sobre a experiência de comprar com eles, que vocês vão ver que eu não tô exagerando, tá? Então, eles me enviaram um corte de tecido e vai ter votação. Eu vou dar três opções dessa vez pra vocês, tá bom? Olha, eu não tirei ainda da embalagem pra mostrar como vem super embaladinho, tá? Vou tirar aqui da embalagem com vocês, olha. Então, vem no papel de seda, super bem embaladinho. Dá até dó de tirar da embalagem. O cartãozinho do saia de saia. Deixa eu focar, né? Aqui estão os dados da loja, tá? Só que, se eu não me engano, essa de Sorocaba vai mudar o número. Acho que a rua vai ser a mesma, mas vão mudar o número, tá? Porque eles estão indo pra loja nova em breve. Gente, olha este tecido super. Já é lançamento, primavera, verão. Ele é um neoprene, mas ele é um neoprene, primavera, verão. Olha isso. O que falar deste neoprene? Não, não tem nem o que eu falar, né? É só... É só vocês vendo mesmo. Ele é preto, branco e aí ele tem essas rosas aqui no tom de rosa mesmo. E ele é um neoprene. Só que ele é um neoprene agora pro verão. Então, ele é um neoprene leve, tá? Então, pras meninas aí que gostam de tecidos, de fazer roupas com neoprene, ele é ideal. E essa estampa é super cara, né? De primavera, verão. E ele é super levinho, tá? Tem bastante elastano. Eu tô com ele ao contrário aqui. Deixa eu virar. Olha. Ele tem bastante elastano. E apesar de ele ser mais leve o tecido, branco, ele não fica transparente no corpo. Então, maravilhoso esse tecido. Sem palavras, né? Só vocês vendo. Deixa eu ver aqui a quantidade de tecido que veio pra ver. Porque como eu não tinha tirado ainda da embalagem, eu não sei a quantidade de tecido que veio. Pra me dar aqui as três opções pra vocês, né? Senão, vai que não dá o tecido, a quantidade. Vamos lá. Eu vou só medir ele aqui. Então, temos aqui um metro e sessenta. Dá pra fazer os projetos que eu tinha pensado. Eu vou dar, então, as três opções. Vocês votem aqui embaixo nos comentários. Qual tiver mais pedidos, tá? É o projeto que eu vou fazer. Primeiro projeto. Modelo de vestido pra usar com tênis. Porque tá super em alta também usar esses vestidos de neoprene com tênis. Tá? Então, primeiro projeto, um modelo de vestido pra usar com neoprene. Ou um modelo de vestido pra usar com tênis. Lógico que dá pra você usar com sandália, com outros sapatos. Mas eu falo com tênis porque seria um modelo mais esporte, tá? Segunda opção. Um macacão com calça comprida mesmo, tá? Então, um macacão longo, né? De calça comprida. E terceira opção, um macaquinho de shorts, tá? Então, seria a mesma opção, né? Do macacão, mas em shorts curtinho. Então, essas três opções. Me falem já, por favor, pra mim já costurar esse tecido. Vou ficar aguardando aqui a votação, tá? Eu amei esse tecido. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, pode me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode falar direto com as meninas do Saia de Saia. Todos os dados, vou deixar aqui embaixo no bloco de informação. E lá no blog tem fotinho do tecido. Se você clica em cima da fotinho, direciona você direto já pro site deles pra estar comprando este tecido. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, que vocês reclamam muito. Eu venho aqui, eu gravo vídeo de recebidos. E aí, eu mostro o tecido. Eu sei que muita gente acaba não comprando o tecido quando eu mostro no vídeo de recebidos. Aí, quando eu faço o projeto, a pessoa vai lá e vai comprar o tecido de... Quer comprar o mesmo tecido, né? Que eu mostrei. Aí, tá esgotado. Por quê? Porque, geralmente, quando eu mostro, as meninas já vão comprar pra guardar. Porque todo tecido que eu recebo, eu vou fazer aqui um projeto com vocês. Então, já compre, deixa ele separadinho aí no seu cantinho aí, guardadinho aí. Pra quando você for fazer o projeto, você ter o tecido, tá? Porque eu recebo muita gente reclamando sobre isso, que na hora que vai comprar lá, quando eu vou fazer o projeto, já acabou o tecido. Mas é porque as pessoas acabam comprando logo o que eu mostro no vídeo de recebidos, tá, pessoal? Bom, e se fica alguma dúvida, também quiser trocar de tecido, se você não gostar desse tecido, deixa aqui embaixo falando pra mim que eu auxilio vocês, tá certo? Agora, só pra aproveitar nesse vídeo e pra esclarecer, gente, eu tô recebendo muitas, mas eu recebo muitas, muitas perguntas sobre a tesoura que eu uso nos meus vídeos. Vocês podem ver que desde que eu recebi essa tesoura, eu só tenho usado ela, não troco mais. Tenho outras tesouras? Tenho outras tesouras, mas não uso outras. Essa daqui é a melhor tesoura da vida. Essa tesoura também é lá do Saia de Saia, tá? É uma tesoura de titânio. E assim, o bacana dela é que ela não perde o corte, tá? Então, quanto mais você vai cortando, ela fica mais afiada e realmente não é mito, é verdade. Porque eu não amolei ela desde que ela veio e ela está cortando super bem, tá? Tem outros modelos de tesoura lá no site deles também. Eu não sei o preço porque já faz bastante tempo que eu recebi essa tesoura e eu tenho usado ela desde o dia que eu recebi em todos os vídeos, somente ela. Então, não sei falar o preço, mas eu vou deixar o link aqui embaixo na parte de tesouras deles e vocês entram. E tem uma coisa bacana também, lá eles gravam o seu nome na tesoura se você quiser. Então, ou do seu ateliê é bem bacana. Qualquer dúvida que ficar sobre a tesoura, é só você perguntar lá pro pessoal de Saia de Saia, mas eu super recomendo essa tesoura, gente. Top mesmo. Nem sei quanto tempo já que eu tô usando só ela, não uso outra. Inclusive, faço coisas até erradas com ela que é cortar papel, porque você não deve cortar papel com a tesoura de tecido. E eu corto papel quando eu estou fazendo a modelagem, a partir da modelagem, eu corto normal com ela e tá top, gente. Ô, tesoura boa, sério, é muito boa mesmo, super indico. Então, pras meninas que estavam me perguntando sobre a tesoura, é lá do Saia de Saia, tá certo? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo pra gente já estar costurando a peça que vocês escolheram. Escolheram.